Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. O livro do Salmo, Salmo 141 Senhor, a te clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos a minha voz quando te invoco, soba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Fira-me, eu justo, será isso, Mircei. Repreenda-me, será como o olho sobre a minha cabeça, o qual não há de rejeitar. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Os seus juízos serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis, ainda que sejam espalhados meus ossos à boca da sepultura quando se lavra e suca a terra. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caem os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo em colo-me.